No recanto Anjos Peludos vivem 360 animais entre cães e gatos. Eles vivem soltos na chácara alugada, projetada para ser um bonito abrigo. Lucila, a presidente da ONG, precisou deixar o lugar antigo. Todos vieram para cá há quatro meses e com muita dificuldade. Foi construída apenas uma pequena parte para que os bichos não ficassem ao relento. Mas é preciso mais e a falta de condições dificulta a adoção. O nosso maior desejo é que aqui fique pronto, que fique em um lugar adequado. Alguns cães não andam e precisam ficar em ambiente com piso. Outros foram maltratados e explorados como o Nick. Ele foi retirado de uma rinha. Aqui no abrigo já foram construídos três galpões, como nós já vimos. Isso dá para abrigar aproximadamente 100 cães, mas a quantidade é 360. São 360 animais que precisam de pelo menos mais três galpões. A Lucila disse que o gasto deve ser de aproximadamente 12 mil reais. Mas necessariamente ela não precisa de dinheiro. Pode ser doação em material de construção, né Lucila? Isso, a gente aceita e precisa de mais de tijolos. Principalmente brita e areia, né? O recanto Anjos Peludos é o único abrigo do país que recebe cães com sinomose. Doença altamente contagiosa que compromete o sistema neurológico. Eles precisam de um isolamento com piso. Por enquanto, estão de forma improvisada. Tem ainda gatos e outros bichos internados em baias. Veja quantos medicamentos são necessários. Tem ainda pagamento de funcionários, de clínicas, 30 mil de gastos por mês, dinheiro de bazar, apadrinhamento, rifas. Muita gente se comove com bichos como o Caio, o cachorrinho sem mandíbula, que se esforça para sobreviver. Tem promessa de ajuda, mas quase sempre não chega. É horrível. Você busca ajuda, centenas falam que ajuda e chega na hora e não ajuda. Aí você tem que se virar nos 30 mesmo, você tem que ir fazendo, olhando, sabe? Andando pela fé mesmo. A ONG não tem apoio do governo, só de quem se compadece com esses seres donos do mais fiel amor.